Oi gente linda do meu canal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vou contar sobre o acidente que meu pai sofreu e como eu perdi meu pai muito nova e eu não era nem nascida ainda. Porém, gente, é um assunto delicado pra mim e não vou mentir pra vocês. Vou tentar contar aqui tudo muito de boa, porque né, superada, porém isso mexe assim em pontos profundos da minha vida. Porque às vezes eu tô ali, tipo, concurso, concurso, vida, dinheiro, eu penso que ele ia ter uma família, meu pai, irmãos e tudo, enfim. Mas a gente tenta superar e não ser muito trágico, mas eu vou contar aqui pra vocês como que aconteceu. Papai e mamãe vivem uma vida maravilhosa, eles eram muito apaixonados, se conheceram muito jovens os dois, porém se amavam muito, nunca brigavam, era um casal muito tranquilo, muito de boa. Compatibilidade total dos signos, ela vigia ele peixes, então era tipo amorzinho, eles davam muito presente, saiam muito, curtiam muito. Não, nunca brigaram, por incrível que pareça, acho tipo assim, um milagre, eles ficaram juntos cinco anos, não teve nenhuma briga. Tudo paz e amor, tranquilidade. E eles decidiram casar e formar sua familhinha, eles eram muito novos quando eles casaram, eu acho que eles deviam ter uns 20, 21, por aí. Quando eles se casaram, e foi aquela coisa, festa, todo mundo muito feliz, minha família amava, a família da minha mãe amava a família do meu pai. E todo mundo se dava muito bem, tudo muito tranquilo, tudo muito perfeito, minha mãe tá começando a vida dela agora, ia montar família, casar, viver com ele. E tava todo mundo muito feliz, sabe? Era muito festivo o momento. Casaram-se, passaram-se alguns meses, mamãe engravidou de mim, que sou a única filha dos dois, minha mãe ficou grávida. E, gente, tipo, se a felicidade tava aqui, a felicidade foi pra cá, porque eles estavam muito felizes, principalmente meu pai. Tava muito feliz de ter uma filha, ele queria muito que fosse uma menina. Que pai, queria muito que fosse uma menina, queria muito que, queria muito ter uma filha com minha mãe, tava muito animado com a família, muito animado com o bebê. Tava doido pro bebê ser menina, pra escolher, pros preparativos. Cara, ele, sem dúvida, assim, ele era muito amável, muita gente amava ele, ele amava muito a minha mãe, muitos depoimentos maravilhosos. Eu acho que eu perdi muito nessa vida de não ter convivido com ele, embora, sei lá, cara, difícil, sabe? Enfim, meu pai trabalhava, a gente tava trabalhando num posto, num posto de gasolina, ele era gerente do posto que ele tava trabalhando. Aí, minha mãe descobriu que tava grávida com o teste de farmácia e foi fazer o acompanhamento. Quando ela marcou o ultrassom, pra saber o sexo do bebê, meu pai foi com ela, era numa segunda-feira, dia 2 de agosto. Bem assim, nos últimos minutos da consulta, eles acharam que não ia dar pra ver, mas eu me mexi, todo mundo, uau, menina! E ele ficou muito, muito feliz, porque ele queria muito uma filha, então disse pra minha mãe, é mozão, vou trabalhar, vou terminar meu expediente de trabalho e quando voltar a gente vai sair pra comemorar. Cara, eu quero não chorar isso, isso é uma história muito antiga, mas sei lá, mexe comigo. E aí, falou, vamos sair pra comemorar. Minha mãe também, feliz, a família toda, minha mãe cheia de presentinhos, de coisinhas. Beleza. Aí, minha mãe foi pra casa dela, né, e meu pai foi trabalhar. Na casa da minha mãe, minha mãe começou a organizar umas coisinhas de bebê que ela tinha ganhado, tava organizando um enxoval, ajeitando tudo. Ela tava grávida de pouco tempo, de 3, 4 meses, então ela não tinha barriga ainda. Então ela foi organizar as coisas, enquanto esperava meu pai voltar pra eles comerem pizza. Oi, gente, é tipo... E quando foi, e quando foi as 4 horas da tarde, minha mãe recebeu a ligação de que meu pai tinha sofrido um acidente de carro e que ele tava muito mal e que ele tinha ido pro hospital e que provavelmente iam mandar ele pra Brasília, que nessa época a gente morava na Bahia, porque o estado dele era muito ruim. Então, minha mãe, vindo pro lado da história do meu pai, meu pai voltou pra trabalhar normal, tava lá no trabalho dele e chegou um caminhoneiro que tava passando pelo posto lá e pediu pra ele ir buscar uma bateria, uma peça de um carro, em outro local, no carro dele mesmo, porque o caminhão tava precisando disso. E aí eram dois caminhoneiros, um e outro. E um caminhoneiro desses quis ficar no posto comendo tudo e meu pai foi com o outro pra buscar essa bateria, essa peça aí que eles estavam precisando. Conseguiram chegar lá, porém quando eles voltaram, era um balão, tinha um balão assim e um caminhão. O caminhão, eles estavam de carro e tinha um caminhão vindo. Tinha que fazer o balão pra entrar no posto, né? E meu pai fez o balão, só que o outro cara que ia continuar o caminhão dele não fez o balão direito, ele simplesmente entrou na contramão e bateu no carro do meu pai. Caminhão de ferro puro, né? E assim, foi um estrago, gente. Um estrago, assim, que eu acho, tipo, crueldade da vida, sabe? Foi uma coisa, assim, muito pesada mesmo. Tem um bebezinho chorando no fundo do meu vídeo, em algum lugar aí da rua. Bateu. Bom, isso foi por volta das quatro horas da tarde. Como ele já tinha voltado e voltado, estava de frente pro posto, todo mundo viu, todos os companheiros de trabalho dele viram. Nessa época, pasmem, não existia bombeiros onde minha família morava. O socorro era feito pelos locais mesmo, os locais que iam recolhendo pra levar a pessoa pro hospital. E meu pai era muito de ajudar, ele era muito solícito. Ele ajudava todos os acidentes, todos os acidentes que tinham por perto, ele sempre ajudava. Ajudava a pessoa, ajudava a recolher, tudo. Bom, é uma história, assim, digna do Titanic, sabe? Talvez seja por isso que eu amo tanto de Titanic, mas... Ai, história que... Nossa, gente, sério. Na moral, vocês devem estar achando que é mó frescura, porque... Mas isso mexe muito comigo, sabe? Porque eu fico pensando como minha vida seria incrível se eu tivesse conhecido ele. E se eu tivesse tido um pai. Porque, sei lá, minha infância foi tão difícil por causa disso. Eu parecia ser uma pessoa tão incrível, uma pessoa tão maravilhosa, que eu queria tanto conhecer. Que eu acho que seria tão melhor se eu conhecesse ele. Mas minha mãe também é muito perfeita, porque ela passou por tudo isso. E me criou tão bem. E sempre teve forte mesmo, virou uma pedra do meu lado, sabe? Mesmo com todas as dificuldades, ela era muito, muito forte. Mas continuando a história. Aí, ele bateu de frente. O cara que tava no carro com ele, quebrou o pescoço e faleceu na hora. E minha mãe ficou sabendo da notícia, óbvio. Os locais levaram. Meu avô ajudou a tirar o corpo dele de lá. E meu avô ficou em estado de choque por uma semana. Porque, do impacto, os ossos da perna do meu pai se esmagaram todinho. Precisou de um lençol pra recolher os ossos pra tirar. Porque não tinha estrutura nenhuma, sabe? Tipo, voou caco de vidro nele, voou tudo. E, gente, esmagou o carro, o pai, todo dia na frente. E, tipo, ele tava certo, sabe? E foi acidente de trabalho. E ele tava na mão dele. Ele tava a 80 por hora. Tentou frear. Ficou as marcas de... Do pneu na pista. Um cara jovem. Meu pai faleceu com 21 anos. Muito trabalhador. Muito de família. Muito feliz que ia me ter na vida dele. E eu, assim, eu já imagino que dentro da barriga da minha mãe eu estaria também na maior festa do mundo. Porque eu queria muito fazer parte dessa família. E... Continuando. Daí avisaram minha mãe. Que foi lá. Quando minha mãe recebeu a notícia, ela perguntou com o que que ele bateu. Foi porque era um caminhão. Ela já ficou desesperada. Porque imaginou que ele não ia sobreviver. E ela tava grávida de 3 meses. Então, ela foi muito forte pra conseguir. Porque eles eram, tipo, tudo um pro outro, sabe? Eles eram muito amantes. Muito companheiros. Muito parecidos. Tipo uma alma gêmea mesmo, sabe? Eles eram muito conectados. Então, é muito difícil. Eu não consigo imaginar passando pelo que ela passou, sabe? Aí... E ela era muito nova também, né? Ela tinha a mesma idade dele. E ainda grávida. E tão criança, sabe? Isso é uma idade que eu tenho hoje, sabe? Eu não sei se eu conseguiria ter a força que ela teve. Enfim. Daí, ele foi transferido pro hospital. As pessoas levaram ele pro hospital. Chegando lá, enfaixaram ele todinho. Não estava. Ele tava chamando pela minha mãe. Porém, todo mundo acha repravado que ele não estava consciente, né? Porque... Foram muitos estragos. Por ter sido acidental, foi feito a necrópsia. Que eu já comentei aqui no canal. Foi feita a necrópsia. O laudo, o resultado saiu que o dia inteiro mesmo, ele só tinha metade do cérebro. Então, mesmo que a tecnologia fosse a melhor do mundo e a gente conseguisse transplantar quase tudo, nunca mais ele ia voltar a ser meu pai. O Cadu, que todo mundo amava e que todo mundo conhecia, que vivia uma vida fantástica, que estava feliz, que ia ser pai. Na verdade, ele é pai. E não tinha o que fazer. Era só esperar. Mesmo assim, mesmo o acidente tendo sido 4 horas, ele tendo estado todo mal, todo destruído. Ele só morreu mesmo às 10 horas da noite, quando minha mãe conseguiu ver ele. Porque, como ela estava grávida, não deixaram ela ver ele antes. Por ser muito sensível e tudo. Ser familiar, ela só conseguiu ver ele 10 horas da noite. Ficou no hospital esse tempo todo. E quando ela chegou lá, ele morreu. Ela chegou, olhou pra ele e ele falou assim, eu tenho muitas coisas pra dizer com isso, sabe? Uma delas é que eu queria muito estar mais viva do que eu estava na barriga da minha mãe nessa época. Pra ter dado muito apoio pra ela. Porque não foi fácil. Minha família toda mudou o rumo da vida de todo mundo. Porque foi uma perda muito difícil pra todo mundo. Ninguém esperava. Ele era muito jovem, estava muito feliz. Eles eram muito alegres. Eles tinham rotininhas de coisas maravilhosas. Como todo sábado comer pizza a família inteira. Acordar cedo, assistir Fórmula 1, que ele amava. Ele gostava muito de carro. Planos pro meu chaval de ir pra Goiânia. Pra fazer, pra comprar mais coisas. E eu também queria ter tido os planos de ter tido família, sabe? De ter tido meus irmãos, de mãe e pai. De ter tido meu pai. Eu cresci minha infância toda vendo minha mãe muito triste. E muito diferente de todo mundo, sabe? Enquanto todo mundo estava tão feliz, tão realizado. Foi tudo muito triste. Muito pesado. E não tenho o que fazer, sabe? Por mais que eu seja espírita, eu acredito que meu pai está por aí em algum lugar. Eu amo muito ele. E minha mãe ama muito, muito, muito ele. Fala sempre dele. Lembra muito dele. Elogia muito ele. Ama ele, tipo, do fundo do coração, sabe? E eu também. Mesmo sem ter conhecido ele. Sem nunca ter ouvido a voz dele. Nunca ter sentido o cheiro dele. Amo ele. E amo a possibilidade da vida que a gente não teve. Que eu queria muito ter tido. Eu nasci a cara do meu pai. E tem o nome do meu pai. O nome todo dele, sabe? Tipo, então ele está vivo dentro de mim. Não só no meu sentimento. Como eu sou parte da história dele. Do legado dele, sabe? E eu queria muito ser mais como ele. Eu escuto todo mundo falando dele. Quem da família. Quem não era da família. Dizendo que ele era sempre muito feliz. Muito alegre. Muito bem-humorado. Muito carinhoso com todo mundo. Muito paciente. Eu queria ter aprendido. Eu queria ter tido a honra de conviver com ele. Para aprender. Então, tudo. Minha mãe é do meu. Tudo para mim. E eu realmente sinto muito, sabe? Eu sinto muito, muito por tudo que aconteceu. Gente, é isso. Essa foi a minha história. Tem outros vídeos aqui no canal mais felizes. Se você quiser ver. Tem muita coisa por aí. Dá uma olhada. Que sabe, você não gosta do conteúdo. Fique por aqui. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.